Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro, liante rubro-negro, que vai participar comigo desse debate. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro, liante rubro-negro, que vai deixar o like no vídeo, que vai se inscrever no canal, mas que, sobretudo, vai se engajar nesse vídeo deixando o teu comentário. Isso, para mim, é muito importante, porque o momento é de muita nevralgia, o momento é muito delicado para nós. Vocês sabem, os resultados no Campeonato Brasileiro não estão sendo bons. O resultado do sorteio para jogar a semifinal contra o Corinthians, de fato, não foi bom. Nós vamos jogar a segunda partida lá. E nessa quinta-feira, meus amigos, nós sabemos que vamos jogar a nossa sorte. Lá no Uruguai, lá na casa do Penharol, na Libertadores da América, depois de um primeiro jogo dessas quartas de final, pif, do Flamengo. Aliás, mais um jogo horroroso, que, mais uma vez, eu vou botar aqui na conta do treinador. Não tenho nenhuma dúvida que as escolhas são ruins. Não tenho nenhuma dúvida que as substituições também são bastante incompreensíveis. Não tenho nenhuma dúvida que as entrevistas mostram claramente, como foi a de ontem, que o Tite não sabe, de fato, o que vai fazer. O Tite hesita até em escalar alguns jogadores que, na verdade, se apresentam bem dentro de campo, como foi o caso do Léo Ortiz na semana passada, que se tornou a terceira opção de volância no Flamengo, logo ali na frente da zaga, mesmo depois de ter feito partidas muito boas e de se tornar o destaque da equipe nos últimos jogos. Ou seja, verdadeiramente é aclamado o Léo Ortiz como o primeiro volante. Mas ele sempre precisa adotar ali aquelas convicções que ele tem, que eu acho até importante que ele o faça, desde que, na verdade, não sejam comprovadas ali que essas mesmas convicções têm se mantido erráticas ao longo do tempo e, por óbvio, então induzindo os resultados muito ruins que nós temos. Essa quinta-feira agora tem um jogo contra o Penharol. Lá na casa do Penharol, isso aí também é fruto da primeira fase da Libertadores, que foi muito ruim, muita gente acha que o objetivo é só a classificação que vai resolver depois nas fases seguintes. Isso não é verdade, nós passamos sufoco contra o Bolívar, quase que nós perdemos aquela classificação, nós passamos sufoco agora no primeiro jogo e o sufoco vai ser ainda maior contra o Penharol lá na casa do adversário, que é um adversário que ainda não perdeu lá e o Flamengo próprio ainda não venceu nessa competição fora de casa, ou seja, as perspectivas realmente são desanimadoras e a gestão do Flamengo, você pode acreditar, como eu tenho falado em outros vídeos, ela já se prepara para uma eventual substituição e eu sinceramente acredito muito que uma desclassificação do Flamengo agora, na quinta-feira, possa exatamente imputar ao Tite a condição de demissionário do time do Flamengo. E eu acho que seria uma providência muito bem tomada na medida em que algo novo realmente precisava acontecer, porque ele não propõe nada que seja novo. Para ser sincero com vocês, eu até agora não sei o que aconteceu com o Gabigol nesse final de semana, porque no sábado, durante a live, eu recebi uma informação, tal como vocês também o fizeram, também receberam, de que o Gabigol estava afastado do elenco e no dia seguinte, ainda bem, a informação retificava o que foi falado no dia anterior, dizendo que o Gabigol não somente iria jogar as partidas até o fim do seu contrato, bem como também seria titular, porque ele havia treinado com os titulares no domingo pela manhã, ou seja, ontem pela manhã. Então, isso aí, de fato, por mais que você, meu amigo rubro-negro aí, anti-rubro-negro, na atual conjuntura, principalmente os rubro-negros, sejam detratores do Gabigol, é uma minoria, mas é uma minoria que faz barulho, é preciso que você entenda que algo de novo precisa acontecer. E aí você vai dizer assim, mas Gil, ele está fora de forma, mas é a única circunstância inovadora que o Flamengo pode realmente adotar para que nós consigamos realizar uma boa partida e, por consequente, vençamos o time do Peñarol. Você já parou para pensar que desastre que seria o Flamengo, novamente, desclassificado da Libertadores, antes mesmo de chegar às semifinais? Primeiramente, pelo aspecto institucional, emocional da nossa parte, ver o nosso time eliminado com um time muito melhor, porque esse time do Peñarol é muito ruim. É preciso que nós saibamos disso. Número dois, sob o ponto de vista financeiro, é catastrófico, porque o Flamengo tem metas de produção, de arrecadação, sempre projetadas para a chegada nas semifinais, ao menos das competições. Na Copa do Brasil nós já conseguimos, mas na Libertadores não. E esses últimos gastos do Flamengo realmente nos apresentam uma situação de muita preocupação. Ao menos é isso que está sendo explorado pela oposição. Oposição essa que, mais uma vez, eu quero te falar, independente de quem seja, precisa assumir o Flamengo. Porque não tem mais condições do presidente Landim continuar influindo na gestão do Flamengo. Não é nem pelo candidato dele, mas por ele próprio, porque é ele realmente que vai governar o Flamengo. nós sabemos disso, salvo se o candidato dele apresentar uma explanação que seja perempitória no sentido de mostrar para a nação rubro-negra de que o Landim não vai influir em nada. Mas isso aí já não é o caso. Parece que ele vai ser o CEO, ele próprio também tem condições de se eleger presidente do Conselho Deliberativo. Então, muita coisa tem que mudar. E essa circunstância, essa conjuntura a qual o Flamengo está vivendo, agora, ela implica numa redutibilidade de votos do candidato da situação, do candidato do Ladim. E é aí que as circunstâncias podem, naturalmente, induzir uma demissão do Tite, caso ele venha a desclassificar o Flamengo agora na quinta-feira. Então, o Flamengo treina, joga a vida na quinta-feira, é um jogo dificílimo, e o Tite sabe muito bem que a cabeça dele está a prêmio. Sobre substituição do treinador, existe ali uma condição, eu diria assim, de não credenciamento do Felipe Luiz, porque parece que ele não tem uma licença específica para poder estar ali dentro do campo, podia ser driblado na medida em que o Flamengo convocasse alguém ali que tivesse essa licença e, de uma certa forma, permitir ao Felipe Luiz que assumisse essa condição de treinador. Existe aí também a possibilidade do Flamengo contratar um outro treinador português. Tem que prestar muito atenção, meus amigos, para saber quem é que vai contratar, porque não pode contratar, por exemplo, Luiz Castro, na minha opinião, que é um outro retranqueiro, que é um outro cara que mostrou o ano passado no Botafogo que joga de maneira reativa, chega de jogar de maneira reativa, o elenco do Flamengo não é assim, a torcida do Flamengo não gosta disso, a torcida do Flamengo não gosta de entregar a bola para o adversário como o Tite faz, isso é agoniante, isso é uma coisa realmente tórrida, é muito ruim jogar dessa maneira e é por isso que o Flamengo está perdendo os jogos, porque não tem intensidade dentro do campo, porque não se interessa em ter a bola partindo sempre para os contra-ataques. Então eu queria te falar uma coisa, tem boatos aí de treinadores portugueses, tem que prestar muita atenção, o Botafogo foi muito competente realmente quando contratou o técnico atual deles, que é pressionante, que é, eu diria assim, obcecado pelo gol, que não recua quando faz o gol, é um técnico que joga com a bola o tempo inteiro, que é obcecado por ter a bola, nós perdemos, no meu entendimento, a oportunidade de contratar o Fernando Diniz, que já acertou aí com o Cruzeiro, então tem que tomar muito cuidado para saber quem é que vai substituí-lo. Você vai chegar para mim e vai dizer assim, Gil, mas você acha que vai dar tempo? Você acha que a absorção dos conceitos de um novo treinador fará exatamente com que o Flamengo jogue melhor dentro de campo? E aí eu quero te dizer, realmente, eu não acredito que a totalidade dos conceitos de um novo treinador poderá fazer com que o time jogue diferente, muito diferente, mas eu acho que algumas premissas podem ser reconquistadas, sim, como, por exemplo, ter a bola, como, por exemplo, não recuar quando faz o gol, como não baixar as linhas, como não ser tão pressionado, e aí, meus amigos, é preciso buscar o treinador que seja mais correto para isso. E algo novo, como eu falei, precisa ser feito. Então, eu queria te dizer o seguinte, quinta-feira, se o Tite, por acaso, não classificar o Flamengo, se o Flamengo for desclassificado, ele vai sair. Ele precisa sair porque o Landim não vai ficar sangrando eleitoralmente dentro do clube para poder sustentar um treinador que não está tendo bons resultados, que não está fazendo um bom trabalho, isso aí é notório. Quero lembrar a vocês do ano passado, quando o Flamengo também teve a oportunidade de demitir o Sampaoli, não demitiu o Sampaoli, nós acabamos perdendo a Copa do Brasil também. Veja bem o que aconteceu com o Cruzeiro. O Cruzeiro está nas semes da Sul-Americana, ou melhor, acho que vai se classificar para as semes da Sul-Americana, já jogou o primeiro jogo. A diretoria do Cruzeiro não hesitou. demitiu o Fernando Seabra e agora vem o Diniz para poder assumir o jogo e agora é quinta-feira. Então, fico eu perguntando aqui a vocês, será que o Flamengo não pode fazer o mesmo, ao menos para salvar a Copa do Brasil? O Cruzeiro demitiu o treinador antes do segundo jogo. Antes. O Flamengo ainda vai com o treinador para o segundo jogo. é algo que, meus amigos, no meu entendimento, é bastante temerário, mas ainda assim nós vamos torcer para o Flamengo. Óbvio, tem a nossa camisa, o nosso elenco é muito melhor e tem possibilidade, sim, de nós ganharmos essa partida. Mas, de fato, eu acho que já deveria ter demitido antes o desânimo do Tite ontem. A forma como ele falou, parece que foram esgotados todos os recursos que ele tinha de trabalho e quando chega a esse ponto é melhor sair com ele para poder salvar as semifinais contra o Corinthians que já começam na semana que vem. Mais tarde tem uma live 10h30 aqui no canal, eu queria que você participasse, mas antes disso eu queria que você deixasse teu comentário, que você se inscrevesse aí no canal, porque você não vai perder teu tempo, eu tenho certeza disso, eu vou lê-lo. Tá bom? Saudações, Jumbo Negro, meus amigos, um grande abraço, até mais tarde, hoje, segunda-feira, 10h30. Saudações, Jumbo Negro.